É o Brasil no Carnaval 2015, a marchinha do Petrolão O Brasil dos anões do orçamento, progrediu e inventou o mensalão Tudo isso ficou lá no passado, na campanha veio à tona o Petrolão Petrolão, Petrolão, passadina que a profina é um bilhão Petrolão, Petrolão, Brasil libera é a maior corrupção Petrolão, Petrolão, virou notícia da América ao Japão Petrolão, Petrolão, lá no Planalto ninguém sabia não Petrolão, Petrolão, vai nadar no velho Chico Na transposição, vai nadar no São Francisco Na transposição, vai nadar no velho Chico Na transposição, vai nadar no São Francisco Na transposição É o Brasil no Carnaval 2015, a marchinha do Petrolão O Brasil dos anões do orçamento, progrediu e inventou o mensalão Tudo isso ficou lá no passado, na campanha veio à tona o Petrolão Petrolão, Petrolão, Passadina que a profina é um bilhão Petrolão, Petrolão, Brasil libera é a maior corrupção Petrolão, Petrolão, virou notícia da América ao Japão Petrolão, Petrolão, lá no Planalto ninguém sabia não Petrolão, Petrolão, vai nadar no velho Chico Na transposição, vai nadar no São Francisco Na transposição, vai nadar no velho Chico Na transposição, vai nadar no São Francisco Na transposição Música